Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Cuidado com o Anjo, de 29 de agosto a 2 de setembro de 2022. Nessa semana, Malu finalmente descobre que Cecília e Patrício são seus pais. João Miguel descobre que o filho de Malu é dele e que ela fugiu dele porque ainda o ama. E mais, Cecília descobre que tem um neto. Saiba disso e mais agora. Mas antes, peço por gentileza que se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem nada e deixe seu like. Vamos lá! Leopardo volta a procurar Lírio, mas enquanto isso, Malu está se apresentando no teatro. Patrício pede a Cecília que esqueça Malu para sempre. Leopardo interroga Candelária e ela, muito nervosa, pede que volte quando Lírio estiver em casa. Rosa diz a Vicente que o ama e que ficarão juntos por toda a vida. Dentro da prisão, a personalidade de Ivete se apodera do corpo de Branca e ela termina em uma camisa de força, pedindo a Leopardo que a ajude. Ofélia comenta com Leopardo sobre a amizade que existe entre Malu e Padrinho Selmo. Malu tem um pesadelo com Cecília e, preocupada, telefona ao hospital para saber sobre seu estado de saúde. Clemência recebe a carta do filho, onde ele afirma que não conseguiu esquecer Bruninha. Leopardo conversa com o Padrinho Selmo, que fica surpreso com a visita e depois vai até a casa de Malu e pede que lhe diga toda a verdade. Estevânia pergunta a Cecília que, caso fosse obrigada a escolher, com quem ela ficaria, se seria com Patrícia ou Malu. Amador chegou ao apartamento no momento que Leopardo batirá satisfações com Malu e, ao vê-los juntos, acredita que foi por causa dele que Malu o abandonou. Leopardo enfrenta Malu e exige que lhe diga se está apaixonada por outro homem. Amador chega nesse momento e ele pensa que é o pai de seu filho. Cecília confessa a Estefânia que, se tivesse que escolher entre o marido e Malu, escolheria a sua filha. João Miguel fala com Eduardo sobre seu dilema, já que seu grande amigo está apaixonado por Lírio, que, na verdade, é Malu. Eduardo aconselha João Miguel a escolher entre Bruninha e Malu. Amador diz a Malu que Leopardo deve acreditar que existe algo entre eles, pois só assim a deixará em paz. Quando Leopardo conta a João Miguel que esteve com Malu, este descobre que seu filho não está morto. Padre Anselmo recrimina Malu por não ter dito a verdade a Leopardo. João Miguel aproveita que Malu está no teatro e vai até seu apartamento para ver o bebê. Quando ele chega lá, ele pede explicações a Malu e a mocinha tonta afirma que Amador é o pai de seu filho. Tudo isso para João Miguel não ficar ao seu lado. Ele vai embora furioso. O advogado diz a Branca que uma grande revelação acontecerá durante o julgamento. Estefane diz a Patrício que se Cecília tivesse que escolher entre Malu e ele, ficaria com ela. João Miguel fica surpreso ao saber que Leopardo não voltou para a fazenda. Eduardo testemunha a favor de Branca no tribunal e afirma que Viviana, antes de morrer, não estava grávida. Leopardo diz a João Miguel que não quer voltar para a fazenda sem Lírio e este diz que vai lhe contar a verdade para ajudá-la a esquecer Lírio para sempre. João Miguel diz a Leopardo que Lírio tem outro nome. Malu conta a Amador que João Miguel foi vê-la. João Miguel tenta convencer Leopardo a esquecer de Lírio, mas ele diz que a ama. Amador concorda em se fazer passar pelo pai do filho de Malu. João Miguel o depõe no tribunal e é acusado de ser cúmplice de Branca. Patrício pede explicações a Cecília sobre o que convenceu com Estefânia. João Miguel fala no tribunal sobre a dupla personalidade de Branca e faz uma defesa veemente. Leopardo procura Malu, propõe que esqueça um passado e pede a ela que volte para a fazenda com seu filho e Candelária para começarem uma nova vida juntos. Malu diz a Candelária que não sabe o que fazer e as duas discutem o assunto. Leopardo não entende o motivo de João Miguel não apoiar sua luta para ficar com Lírio, se ele mesmo está lutando para ficar com Branca. Amador pensa que a dupla personalidade de Branca seria um bom tema para uma peça de teatro. João Miguel discute com Ofélia pelo que aconteceu no julgamento. Cecília quer se aproximar de Malu e pede a Rosa que a ajude a descobrir onde ela está morando. Durante o julgamento, Branca é interrogada e ao se sentir pressionada, a personalidade de Ivete vem à tona e toma conta do corpo dela. Leopardo volta a procurar Lírio, a convida para sair, mas ela se recusa. Ivete luta com os guardas durante o julgamento. E se apodera de uma pistola e usa arma para ameaçar os presentes. Leopardo conta a Lírio que o juiz Velarde é o pai de Malu e que Cecília sofreu um grave acidente. Malu fica perplexa ao saber que o juiz é seu pai. João Miguel tenta convencer Ivete a lhe entregar a arma e ela dispara contra ele. Patrício pede a Cecília que se esqueça da filha e pede a ela que escolha entre ele e Malu. Quando Branca volta a si, os agentes estão depondo e afirmam que Viviana era uma assassina. Branca é posta em liberdade sob os cuidados de João Miguel. Depois de conversar com Candelária, Malu procura o padre Anselmo para saber a verdade sobre sua origem. Mas ao não encontrá-lo, decide procurar o juiz Velarde. Ela enfrenta Patrício, pergunta a ele como pôde humilhá-la tanto no passado, mesmo sabendo da verdade. E pergunta se ele é mesmo seu pai. Patrício confessa a Malu que é seu pai. Mas deixa claro que gostaria que não houvesse nenhum vínculo entre eles. João Miguel leva Branca para sua casa e diz a Ofélia que tem até domingo para ir embora. Revoltada, Malu critica Patrício e diz que não quer saber nada dele e nem de Cecília. Ofélia começa a encaixotar suas coisas e diz a Tininha que vai viajar. Branca comenta com Rosa o que aconteceu no julgamento e diz que tem muito medo que isso volte a acontecer. Malu conhece o ator que vai trabalhar com ela na nova peça de teatro. Mas está tão arrasada por causa de sua conversa com o juiz Velarde que se recusa a entrar em cena. Amador obriga Malu a entrar em cena. Diz que sua carreira vem em primeiro lugar e que deve esquecer seus pais. Ofélia diz a Isabela que não pretende ir embora e que faz planos para Branca e João Miguel. Padre Anselmo visita João Miguel e fica chateado ao ver que Malu mentiu dizendo a ele que Amador é o pai de seu filho e conta a verdade a ele. João Miguel procura Malu para questioná-la e ela confessa que mentiu porque ainda sente amor por ele. Malu confessa a João Miguel que foi embora por não deixar de amá-lo. Ofélia finge estar doente para não deixar a casa do genro. Rosa visita Cecília e lhe dá o endereço de Malu. Branca fica muito nervosa ao ver Leopardo e não entende o motivo. Ele percebe que Branco evita. João Miguel discute com Malu, a critica por não ter contado o que esperava um filho dele e confessa que não a procurou pois temia ser desprezado. Ela fala sobre o que sentiu quando soube da gravidez de Viviana. Ele diz que foi uma mentira dela e confessa que ainda a ama. Malu pergunta a ele se pretende deixar Branca para ficar com ela. João Miguel admite para Eduardo que não sabe o que fazer. Padre Anselmo visita Malu e ela reclama que tenha contado a verdade para João Miguel. Malu conta que já sabe quem são seus pais e relata como foi seu encontro com o juiz Velarde. João Miguel conversa com Branca, conta sobre Malu e seu filho e ela o libera do compromisso. Nessa noite, Leopardo procura Lírio e ao não encontrá-la, pensa que está com a dor e se embriaga. Ao voltar para a casa de João Miguel, completamente bêbado, Leopardo é recebido por Branca com a personalidade de Ivete. Ele foge, vai até a casa de Lírio e pede a ajuda dela, pois acredita que está tendo alucinações. Leopardo procura Malu, pois acredita que está enlouquecendo e tendo alucinações com Ivete. Ele pensa também que Amador é o ex-marido de Malu e fica feliz ao saber que não existe mais nada entre eles. Enquanto Eduardo pede a Beatriz que se case com ele, Elza se assusta ao encontrar Nelson desmaiado e acredita que ele morreu. Leopardo diz a Malu que está ficando louco por sua causa. Branca conta para Rosa que João Miguel teve um filho com Malu. Cecília vai até a casa de Malu, conhece o neto e se emociona. Leopardo conta a João Miguel sua história com Ivete. Diz que ela foi culpada da morte de uma mulher e seu filho e que o fizeram abandonar a medicina. E diz como Malu o ajudou a superar esse trauma, permitindo que trouxesse seu filho ao mundo. Ofélia diz a Isabela que pretende continuar morando na casa de João Miguel para destruir pouco a pouco a assassina de sua filha. Durante uma sessão de psicanálise, Branca diz a João Miguel que sua irmã se suicidou e ele percebe que isso a perturba profundamente. Ofélia usa a neta Tininha para convencer João Miguel a permitir que ela continue vivendo na casa. Para a surpresa de Estefânia, Cecília conta a Patrício que eles têm um neto. Malu está ensaiando quando tem um mau pressentimento, mas a Malu não permite que ela vá ter sua casa. Eduardo comunica a Francisco e Luísa que a vida de Nelson está por um fio. Candelária se preocupa, pois o filho de Malu está com febre e deixa um recado a Leopardo pedindo sua ajuda. João Miguel chega ao apartamento de Malu e se emociona ao ter o filho ao seu lado. Chega uma nova personagem na novela que é Ana Júlia, maquiadora de Malu, ali no teatro que ela trabalha, com Amador. Enquanto Malu está em cena, Amador fica sabendo que João Miguel está atendendo seu filho. Leopardo fica sabendo que o bebê está doente e Malu e João Miguel estão juntos cuidando do bebê. Rosa conta a Branca que Malu e Lírio são a mesma pessoa. Ao mesmo tempo, João Miguel diz a Leopardo que ele é o pai do filho de Lírio e que ela e Malu são a mesma pessoa. Amador se diverte com a situação, enquanto João Miguel tem que esclarecer tudo com Leopardo, que insiste em dizer que Malu é sua. Malu diz a Leopardo e João Miguel que nenhum dos dois tem direito sobre ela e os expulsa de sua casa. Leopardo deixa a casa de João Miguel, deixa claro que não pretende desistir de Malu e vai para um hotel. Malu pede a Amador que procure uma substituta, pois precisa cuidar de seu filho. Ele ameaça de tirá-lo do apartamento. Cecília vai visitar Malu e é desprezada pela filha. Clemência sente saudades do filho e Padre Anselmo aconselha que peça perdoa a Olga. Malu diz a Cecília que a perdoa, mas não é capaz de amá-la, pois não conviveu com ela. Leopardo pergunta a Malu o que faria se soubesse que João Miguel continua apaixonado por ela. Patrício acaba apoiando Cecília em sua decisão de recuperar sua filha. João Miguel diz a Malu que a ama e que adora seu filho. João Miguel confessa a Malu que ainda a ama. Rosa comunica ao Padre Anselmo que vai se casar com Vicente. Malu pede a João Miguel que se esqueça dela e do filho, pois ele nunca vai abandonar a Branca. Mercedes e Tomás pedem a João Miguel a mão de Rosa para o filho deles, o Vicente. Malu decide voltar ao teatro. Leopardo comenta com Cosme seu envolvimento com Malu e este o aconselha a tratá-la com firmeza. Enquanto Cecília pede a Deus que amoleça o coração de sua filha, Malu sente remorso pela maneira como a tratou. Leopardo se encontra com Ivete e foge depois de confessar que está apaixonado por outra mulher. Rosa e Bete visitam o filho de Malu. Malu confessa a Rosa que não disse nada sobre o bebê, pois tinha medo que João Miguel lhe tirasse o filho. Leopardo aparece no apartamento de Amador e diz a Malu que faça as malas para ela, o bebê e Candelária, pois voltarão com ele para a fazenda. Chorando, Chininha pede ao pai que perdoe sua avó, Ofélia, e a deixe viver com eles ali na casa. Enquanto isso, Ofélia discute com Branca. Malu se nega a acompanhar Leopardo, mas ele lhe tira o bebê e diz que partirão imediatamente para a fazenda. Leopardo insiste em levar o filho de Malu para obrigá-la a voltar com ele para a fazenda. João Miguel promete à Chininha que vai tentar solucionar o problema com Ofélia. Malu enfrenta Leopardo e exige que ele devolva o filho. Ofélia questiona Branca sobre sua saída na noite anterior. Leopardo levou o bebê de Malu. Malu expulsa do seu apartamento e diz que não quer voltar a vê-lo. O rapaz acusa Malu de ser uma ingrata. Os dois se agridem fisicamente e ele, sem querer, atinge o rosto dela. Branca pede perdão a Ofélia pelo que aconteceu com sua filha e ela aconselha que saia da vida de João Miguel. Malu volta aos ensaios sob a supervisão de Amador. João Miguel garante a Branca que nunca vai abandoná-la e ela pede que não lhe pergunte nada, mas atranque as sete chaves. João Miguel exige que Malu deixe a carreira artística, diz que não suporta que a mãe de seu filho se espanha beijando outros homens diante de todos e ameaça tirar dela a guarda da criança. Chorando, Chininha contava à avó Mariana que não quer que sua avó Ofélia vá embora da casa. João Miguel decide registrar legalmente seu filho no seu sobrenome, depois que Malu afirma que o odeia. Malu diz à padrão Selmo que João Miguel pretende tirar seu filho dela. Branca ouve quando João Miguel confessa a Rosa que ainda ama Malu. Ela fica triste e vai ter a satisfação com ele. Ela percebe que ele realmente ainda ama Malu e diz que não pode casar assim com ele, já que ele é uma outra mulher. Padrão Selmo fica sabendo que o filho de Malu já leva o sobrenome de João Miguel, São Romão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.